Um avião monomotor caiu hoje na fazenda do tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, em Brasília. De acordo com o relato do piloto, no momento do pouso, a aeronave foi atingida por uma rajada de vento lateral, o que provocou a queda. Três homens, uma mulher e um bebê de dois meses, estavam no avião. Eles são amigos de Geraldo Piquet, irmão de Nelson Piquet, e voltavam da Bahia. Segundo o corpo de bombeiros, todos foram resgatados sem ferimentos.